Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Ponce aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E hoje, mano, eu tô gravando esse vídeo dia 7 de dezembro, tá? Já vou falar pra vocês dia 7 de dezembro Mas o vídeo vai ser postado dia 8 de dezembro pra mostrar pra vocês onde está o oitavo baú do tesouro do pirata, cara Pra isso eu já tô aqui na minha conta do Vietnã, né? Pra fazer mais adiantado aí pra mostrar já pra vocês Pra quando for 4 horas da manhã do dia 8 de dezembro você já correr lá e já coletar já o seu baú do tesouro rápido Porque cara, hoje ele vai estar em um local muito ruim pra pegar, galera Se vocês estavam achando que estavam nos locais difíceis de pegar com a galera indo lá matar, mano É porque você não sabe onde é que tá dessa vez ainda, cara E eu vou mostrar aqui pra vocês, vão entrar aqui, ó, Fire Pass Já deixa o like aí, meu Deus, não, já deixa o like aí pra fortalecer, beleza? Já deixa o like aí, porque se você não sabe onde tá, já deixa o like aí pra tá ajudando a gente E tá trazendo esses vídeos aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó, clicar aqui no baúzinho, você reconhece esse local? Se você conhece, já comenta aí antes de saber onde que eu vou falar que é, tá? Dá uma olhada, pause o vídeo, vê se aí, se você conhece esse local Dê um pouquinho de trabalho aqui pra saber certinho onde é que é esse local A primeira dica, isso aqui é tirolesa, ó, aqui uma tirolesa e aqui outra tirolesa, beleza? A segunda dica ainda é no mapa de bermuda, cara, beleza? Então já vai, aí vai comentando aí, se você sabe, se você acertou onde que é, beleza? Vou fechar o mapa aqui, e como eu falei, galera, tá difícil pra caramba pra coletar lá, mano Então o que que eu fiz? Eu pedi pro meu filho criar uma outra conta aqui, e a gente vai em duo, né? Vamos tentar aqui, ó, conta bem iniciante, vou até inspecionar aqui e mostrar pra vocês, ó Level 3, fraquinho, vamos ver o que que tá dando Esse aqui é o meu filho Kwon Edward, o canal dele vai tá aí na descrição Passa lá, dá aquela força pra gente, beleza? Vamos lá, vamos clicar e começar e vamos pra lá E galera, agradecer de coração aí a todo mundo que tá assistindo os vídeos, novos inscritos Que tão vindo através dessa série, que é a série do baú dos tesouros, mano Eu tenho aqui no final do vídeo, eu sempre deixo a playlist, tá? Ali pra você clicar e ver onde que tava os outros baús, beleza? Caso você não tenha visto E se você assistiu o primeiro vídeo e clicou na playlist lá e veio pra esse aqui Seja bem-vindo, já se inscreva aí no canal pra você não perder os próximos vídeos de Free Fire, galera Vamos ver aqui como é que tá, vamos marcar aqui no mapa o local certinho Se você adivinhou, você já sabe onde que é, né? Se você não adivinhou, ó, bem aqui, ó Centosa, mano, vem aqui nessa curvinha aqui, ó, que tá ele, tá? Vamos pular aqui no começo, porque a gente precisa lutear pra chegar logo lá com arma Porque os caras vão estar lá com certeza esperando a gente chegar, tá? Então outra coisa, outra dica bem bacana, cara Teve um inscrito, eu vou ver se eu acho o comentário Se eu achar eu vou colocar aí na tela pra vocês Mas já vou falar por cima do comentário o que que ele falou Ele falou que ele tá fazendo o seguinte, o que que ele faz? Ele espera o gás chegar e vai lá coletar dentro do gás, cara É uma dica boa Pô, se você estiver tentando aí, fez 3, 4 partidas aí E não conseguiu pegar que os caras te mataram Usa essa tática, né? Quem sabe você consegue pegar, beleza? Nossa, já caiu um duo ali na frente e é duo de play Vou voltar aqui pra factory Bora lá, cara, vamos voltar aqui pra factory Porque ali caiu já um duo de player E aí você já viu, né, mano? Tá lagando muito, porque o ping, velho Quando tá em outro servidor é muito alto Se você olhar ali na parte de cima aqui da minha tela Vou dar um zoom aí pra vocês verem Olha quanto que fica o ping, mano Ping de 400, 500, cara É muito alto Então não dá de fazer trocação, né? Mano a mano, assim, é ruxada Não dá de fazer Você simplesmente tem que pegar e já abrir na carreira Olha o boot ali Olha o capa Sorte que eu consegui acertar o capa primeiro nele, hein? Vocês vê que laga pra caramba, mano Você atira e depois de meia hora que sai o tiro, velho Achei um carro aqui, beleza Vai dar de ir pra lá Vou pegar meu parceiro aqui Vou entrar aqui num carro Bora, velho, chato Se bora Galera, muita gente tá pedindo aí pra eu adicionar Pra jogar Cara, eu quase não adiciono ninguém, mano Não pelo canal aqui Só mais lá quando eu tô fazendo live Eu tô fazendo live Eu voltei a fazer live na NimoTV O link pro meu canal da NimoTV Tá aí na descrição Vai lá, cara Me segue lá Dá essa força pra gente Assim que bater mil seguidores lá O que que é mil seguidores, mano? Bateu mil seguidores lá Eu vou sortear um passe de Elite, cara Um passe de Elite Seja esse ou o passe de Elite que tiver Na hora que bater mil seguidores, cara Então corre lá Me segue lá Se quer jogar comigo Me segue lá pelas lives Pra gente poder jogar lá junto, beleza? Então vai lá, galera Dessa força aí pra gente aí Que a gente tá Tá na luta, mano A gente também tá na luta aqui, tá? Chegamos aqui no local Agora a gente precisa aqui Um de cobertura Enquanto o outro vai tentar pegar Tem que ficar um Aqui Já apareceu o cavel Agora só cavucar aqui E já comecei a levar tiro Já tem canal ali em cima da casa Eu falei pra um da cobertura Meu parceiro Não der Meu Deus do céu Eu tô morrendo Matou ele? Ufa Graças a Deus Vamos lá Vamos cavucar Eu tô sem kit Vamos lá Vamos lá Aqui pra cima Meu Deus do céu, cara Aqui os caras não alisam não, mano Achei já aqui O baú do tesouro Graças a Deus Tá aqui Já vamos tirar logo o print Antes que a galera chegue aqui E me mata Aqui um print aqui Vamos tirar o outro aqui Deixa eu tirar aqui Aqui Aí Aqui acho que vai dar outro print legal Tem que tirar vários prints, cara Porque um desses aqui vai ter que servir, né, mano Deixa eu ver aqui Aqui Outro print aqui Aí Esse vai ficar bacana Meu filho Vamos coletar Coletei Já achou o seu? Acabou Peguei Deixa eu relar aqui o kit E galera Eu não vou fazer igual os caras, tá? Já coletei meu kit Então agora eu vou sair daqui Vou logo lá pra cima Já achou? Acabou o seu? Então vamos lá pra cima Vamos se matar logo Pra gente vazar logo E deixar os caras coletar o dele Né? Porque tem que deixar coletar, mano Depois a gente cai em outro local do mapa E aí a gente vai pra trocação Aí tentar matar os caras, né, beleza? Tem que ser assim, cara Vamos deixar aí Porque nem todo mundo tem condições De comprar o passe de lit Nem todo mundo tem condições De ter uma skin bacana E essa é uma das oportunidades Que a Garena Deu aí pra galera Poder jogar Com uma roupinha legal, né, mano? Então vamos Tu vai estourar meu barril Oi? Ah, tá Ele jogou uma vida nada ali embaixo Agora vou Deixa eu Dar um pipoca aqui E voltamos pro lobby E galera Outra coisa, mano Eu vou mostrar pra vocês aí Uma foto Deixa eu voltar aqui logo Mostrar pra vocês aí Um print Que mandaram pra mim Da mochila, cara Que tá caindo Nesse baú do tesouro, cara Comenta pra mim Se você já conseguiu Quem me mandou isso aí Foi o Genivaldo Genivaldo, um abraço, cara Obrigado aí Por você tá Compartilhando aí, né A sua O que você conseguiu aí, mano Ó, foi bem legal Tá vindo essa mochila aí, cara Que tá mostrando aí No print pra vocês Falei que ia mostrar Não mostrei Tá aí, ó Essa mochila Veio no baú dessas, cara Comenta aí Se você já conseguiu Pegar também Essa mochila, beleza? Vamos abrir aqui O baú Vamos ver o que veio Não, não veio Veio a camiseta Veio um emblema E o cabelinho Eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Deixa um like no vídeo, doidão Beleza? Fui, galera Fui, galera